Drummond na voz de Drummond Você que é senhora, que zomba dos outros Você que faz verso, que ama e protege E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso Está sem carinho, já não pode beber Já não pode fumar Os pios já não pode A noite esfriou, o dia não veio O ponte não veio O riso não veio Não veio a utopia E tudo acabou E tudo fugiu Tudo morreu E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra Seu instante de febre Sua agulha e jejum Sua biblioteca Sua labra de ouro Seu terno de vidro Seu incoerência Seu ódio E agora? E agora? Com a chave na mão Com a chave na mão Quer abrir a porta Quer morrer no mar Mas o mar secou Quer ir para Minas Minas não há mais José? E agora? Se você gritasse Se você gemesse Se você tocasse a falsa violência Se você dormesse Se você cansasse Se você morresse Mas você não morre Você é duro, José Sozinho no escuro Qual o lixo do mato Sente agonia Sem parede nua Para se encostar Sem cavalo preto Que fuja galope Você marcha, José José, para onde? Se você dorme Amém. E agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora José, e agora você, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora José. Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, a luz que já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo morfou, e agora José. Sua doce palavra, seu instante de febre, sua bula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora, com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais, José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a falsa fielesse, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, Você é duro, José, sozinho no escuro, com o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, Você marcha, José, José, para onde? Acha José, José, para onde? José, para onde? Para onde? E agora, José, José, para onde? E agora, José, para onde? E agora, José, José, para onde? E agora, José, para onde? E agora, José, para onde? Obrigado.